Fala galera! Seja bem-vindo, torcedor! Aqui é o canal Atá, Rodaira aqui, Clebão 77. Estamos aí ao vivo, faltando poucos minutos para o Grenal, faltando exatamente oito minutos, fazendo uma chamada principalmente para falar rapidamente sobre esse Grenal, mas para avisar que depois do Grenal a gente vai ter também um intervalo, se tiver alguma coisa para falar, se tiver 5x0 para o Grêmio já não vai ter nada porque está definido também. Então, Cleber, expectativa para o Grenal? Cara, a expectativa é boa porque hoje nós vamos ver um Grenal que não vemos há um ano, né? A gente falou durante a semana que era um Grenal que não vale nada, mas faz um ano que nós estamos no Grenal. Sempre vale, né? E cara, é legal uma festa porque a gente vai no mercado, a gente vê gremistas, a gente vê colorados, o pessoal está ansioso para ver a dupla Grenal se enfrentar, isso é legal, eu tive que me arrepiar, cara. Hoje eu tive um caso no mercado, né? Lembra? Ah, eu tive. Eu tive um caso no mercado, não. Um acontecimento no mercado. É, explica a situação aí. Eu estava lá comprando o meu arroz. Com outro gremista, né? Com outro gremista. Aí tinha um cara parado, olhando para o arroz, procurando arroz, prato fino e não tinha. Não tinha para nós. Ou seja, o arroz prato fino une os gremistas, une os gremistas. Gente, faltam 7 minutos para o Grenal. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, está bem menos, já vai ter começado. Então, o recado principal é, palpite para o Grenal. Eu quero, eu quero, sinceramente, depois de um ano que seja um jogo 2x2, 3x3. Mas quantas vezes a gente viu na vida isso acontecer daí? É difícil. É difícil. É difícil. O meu palpite é um 0x0, 1x1. Eu acho que essas equipes não vão se degladear nesse primeiro Grenal como ele. Vai ser um jogo meio, assim, estudado. O mano não é bobo e nem o Renato. As equipes são experientes. Mano povoou o meio de campo, né? Estou sabendo, né? Eu não estou sabendo. Eu fiquei até agora, cara, aqui na batalha na correria. O Odaí está sabendo melhor que eu. Boa notícia, Odaí. Eu acho que é um bom indício para os colorados, tá? Eu acho que é um bom indício. Porque o Grêmio, se o Grêmio vai sair com o Vina... Sim, joga com o Vina, Vila-Santi e Fábio. É, então o Grêmio saindo com... Só com o Vila-Santi. Vila-Santi e Pepe. Vila-Santi, Pepe e Vina no meio. Esses três caras já quer dizer que o Renato querido. Ele vai atacar pelo meio, que é o que vem dentro do século nas últimas duas partidas do Grêmio. Contra o Novo Hamburgo e contra o time lá da Paraíba, lá. Isso. Então, Campinense. Campinense. Então, assim, ó. Eu acho que o Grêmio, o Mano Menezes muito espertamente vai querer bloquear o meio campo do Grêmio. Uma pitada aqui, que eu queria deixar para o Odaíra, até dei para ele, mas ele disse... Não, fala tu. Eu vi um pouquinho antes de chegar aqui, na casa do Odaíra aqui, eu vi as imagens da Arena. É o melhor gramado desde a estreia da Arena. Por quê? Por quê? Porque o Soares fez melhorar até a grama da Arena, cara. Até a grama da Arena. O cara é bom mesmo. Mas hoje, Soares... Dá uma segurada, dá uma segurada aí. Vou colocar até aqui. Vai andar. Tem o palpite agora. Tem o palpite, vai ser 2x0 para o Grêmio. Dois gols do Luiz Soares. Só isso. Tá bom. Mas vai ser um jogo difícil, apesar disso vai ser um jogo difícil. Sempre é difícil, Grêmio. Sempre é difícil. Sempre é difícil. Não, falando sério, cara. Bom Grêmio a todos. A gente se fala, Grêmios e Colorados. Muita paz aí. O que importa é a amizade. Mas, claro, se é possível ganhar, a gente ganha. Mas, se não, é claro que vale continuar nessa broderagem aqui. Valeu, pessoal. Talvez no intervalo, mas no final tem vídeo, tá? Abraço. Tchau. 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 E aí